Com o profundo pesar desses quase 50 anos de jornalismo, então, cabe a mim informar a vocês que o jornalista, amigo, pai de família, companheiro, que na última quarta que eu vim apresentar aqui o jornal, me deu um beijo no rosto, fingindo que ia cochichar alguma coisa, e no fim, brincalhão como ele era, falou, é bobão, eu só queria te dar um beijo. Queria informar aos senhores que o maior âncora da televisão brasileira, o Ricardo Boechat, morreu hoje, num acidente de helicóptero, no Rodoanel, aqui em São Paulo. Ele foi a Campinas fazer uma palestra, o helicóptero em que ele estava, não chegou ao seu destino, que era o heliponto da Band. E as pessoas, segundo informações iniciais, teriam morrido na hora.